Já não queria mais saber E tudo mudou E é vocês Não dá pra enganar Sem você não dá Eu fico louca e perco meu ar Sem querer Sem querer E só agora Eu posso gritar É você É você Só me beijar Te tocar Eu quero mais Só me beijar Te tocar Eu quero mais Só me beijar Te tocar Eu quero mais Só me beijar Eu não sabia o que fazer Meu mundo virou E tudo mudou E é você Não dá pra enganar Sem você Sem você não dá Eu fico louca e perco meu ar Sem querer Sem querer Sem querer Não posso gritar É você É você Só me beijar Só me beijar Te tocar Eu quero mais Só me beijar Te tocar Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais É você É você Só me beijar Te tocar Eu quero mais Eu quero mais Só me beijar Te tocar Eu quero mais 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 Eu quero mais